É um grande prazer estar aqui com vocês hoje representando a SOGESP nesse dia em que se comemora o dia do ginecologista e do obstetra. Nós sabemos como os GOs são importantes na vida das mulheres, nós somos as pessoas que fazemos a assistência médica durante as diversas fases da vida dessa pessoa. Também sabemos que a medicina evolui muito e que novos conhecimentos e novos paradigmas são realizados todos os dias. E é importante que o GO esteja a par dessas mudanças. Por isso a SOGESP faz o Congresso Anual de GO. E por isso que a SOGESP pensou em fazer os manuais onde nós apresentamos temas importantes que são discutidos no Congresso, na forma de top temas. E comemorando esse dia do ginecologista e obstetra, nós estamos, então, proporcionando uma vantagem na aquisição desse manual de obstetrícia da SOGESP e também no manual de ginecologia. É um prazer. Parabéns a todos os GOs nesse nosso dia. Obrigado.